O centro funciona integrado com as salas de monitoramento nos estados e sedes dos Jogos Olímpicos. Os profissionais envolvidos na ação acompanham tudo o que acontece nos Jogos por meio de notícias na internet, televisão, redes sociais e de órgãos de inteligência. Nós monitoramos toda a parte de logística, de fiscalização, até alimentação, nutrição, as condições de higiene que estão em todos os estabelecimentos, mas também pensando nos agravos que podem estar ocorrendo, desde os traumas, as intoxicações, mal-estares de atletas, da família olímpica, de torcedores. A sala entrou em operação no dia 29 de julho e vai funcionar até o dia 20 de setembro, no final das Paralimpíadas. Durante 54 dias, 125 profissionais do Ministério da Saúde vão se revezar no monitoramento ou atendimento a atletas, delegações e espectadores dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos. O modelo de monitoramento é utilizado no país desde 2011 e já foi ativado na Copa das Confederações, Copa do Mundo e na Jornada Mundial da Juventude.